Quero Ver Aquele Quero Ver Aquele Que Não Chora Ao Ver O Seu Amor Em Outros Braços Vivo A Chorar Destino Cruel Não Tenho Solução Vivo A Buscar Sem Encontrar Paz Para O Meu Coração Sempre Que Estás Ao Meu Lado É Tudo Tão Lindo Breves Momentos Que A Vida Contigo Me Dá Quem Me Ver Assim Sorrindo Feliz E Cantando Não Imagina Que Eu Amanhã Vou Chorar Mata-me Se Tu Quiseres Mas Não Me Maltrate Tenho Razões Para Odiar-te Mas Só Sei Te Amar É Tudo Tão Lindo Sempre Que Estás Que A Vida Contigo Que A Vida Contigo Me Dá Quem Me Ver Assim Sorrindo Feliz E Cantando 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 Feliz E Cantando